Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff visita hoje às duas horas da tarde as instalações da unidade industrial da Fiat Chrysler Automóveis na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Esse é o maior projeto industrial do grupo no mundo. O empreendimento conta com investimentos da Sudene por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. E a Embraer apresenta nesta terça-feira um novo modelo de aeronave que promete ser referência para a aviação de transporte da Força Aérea Brasileira. O KC-390 vai cumprir missões como operar em pequenas pistas na Amazônia, lançar paraquedistas, realizar buscas, reabastecer outras aeronaves e lançar cargas em pleno voo e também fazer pousos no continente Antártico. Carolina Rocha, direto do Planalto.